Vamos conectar com o Giparaná, porque as obras do Morar Melhor 2 serão retomadas naquele município. O Ministério das Cidades destinou 87 milhões de reais. A Ellen Araújo está acompanhando de pertinho como é que está esse processo de retomada. Vamos saber detalhes a partir de agora. Oi, Ellen, seja bem-vinda mais uma vez. É importante demais avançar nesta questão do combate do déficit habitacional, que não é uma peculiaridade de Giparaná. O país todo sofre bastante. Muita gente ainda não realizou o sonho da casa própria, principalmente as pessoas de baixa renda. Como é que está essa perspectiva? Quando deve ser retomada essa obra, Ellen? Isso mesmo, Adilson. E esse programa habitacional Morar Melhor 2, há uma expectativa muito grande para que essa obra seja finalizada. Até porque as famílias já passaram pelo processo de sorteio, já sabem quem são essas famílias que vão habitar essas moradias e elas aguardam ansiosamente. Essa obra iniciou em 2013, mas a empresa que assumiu esse certame acabou decretando estado de falência. Uma outra empresa assumiu a obra de construção do Morar Melhor 2, mas ela também se esbarrou em uma série de questões burocráticas, inclusive falta de recursos para concluir a obra. As 1.456 famílias aguardam pela conclusão e esta semana o prefeito de Jiparaná, Zal Fonseca, anunciou o retorno das obras e logo em breve será então feito a assinatura do contrato. Vamos acompanhar a entrevista dele. Nós estivemos em Brasília e acho que um dos melhores senadores do Brasil encampou essa situação para entregar essas casas. Mais ou menos tem que fazer um aditivo de mais ou menos mais de 80 milhões de reais hoje para que a empresa entregue a obra. E o Confúcio Moura, nosso senador, encampou, pegou de empreita, está na mão dele e agora vai. Por esses dias nós temos uma novidade grandiosa a respeito do Morar Melhor. O senador Confúcio Moura já reuniu com todos e falou que quer fazer uma reunião grande, trazer todo mundo na assinatura do contrato. Eu liguei para ele ontem, ele falou, não, na assinatura do contrato nós vamos. Eu falei, puxa vida, já na assinatura do contrato, olha a fase que está, só do Confúcio colocar a mão e fazer andar. As outras moradias, né, que é Bosque dos Ipês, Rondon, Capelaço, já foram todas entregues para a população. Somente esta que está sendo aguardada há oito anos, porque enfrenta aí várias burocracias e que promete agora ser solucionada aí pelo Ministério da Cidade com esse recurso destinado aí no valor de mais de 80 milhões de reais. Eu volto com você, Adilson. Oi, Helen, ótima notícia. Com certeza as famílias aguardam ansiosamente a conclusão deste conjunto habitacional, que vai atender aí quase 1.500 famílias. Se a gente fizer um cálculo muito superficial, geralmente se multiplica por 4 esse número. Então, nós teremos aí mais de 6 mil pessoas sendo assistidas. Então, que legal, que boa informação. Muito obrigado, tá, minha querida? Bom final de semana. Qualquer novidade, retorna com a gente. Até mais, Helen. Para você também. Valeu, Direto de Paraná. Sempre as informações que interessam a toda a sociedade.